Você viu que eu me sairia bem Acreditou em mim, disse valem Quero mais uma vez poder descobrir mais de você Agradecer por ser quem era e por ser quem sou Avião e um compositor Difícil explicar, ajudar é um vício de amor Mas qualquer lugar com você é causa Faz qualquer lugar com você é causa Me olha fundo nos olhos, magia que não se explica E nem quero entender Faz assim, me fala que vai tá sempre aqui Mesmo se tudo há que sucumbir É que qualquer lugar com você é causa Você, você pra mim não é nada Me faz feliz com poucas palavras Te dou muda, só as douradas A lua cheia de empadrugada Te dou a minha vida, sem você não vale O tempo não volta por mais que eu queira Te dou meu tempo, sem você não vale Eu quero viver dessa maneira Avião e um compositor Difícil explicar Ajudar é um vício de amor Vício de amor Mas qualquer lugar com você é causa Mas qualquer lugar com você é causa Mas qualquer lugar com você é causa Um choque de amor Vício de amor